Bixi A gente vai precisar Família, vocês viram né? Então salve família, tranquilidade Começam mais um vídeo aqui neste canal Lindo, gostoso e maravilhoso Hoje é dia de aprontar uma com o Leandro Cara, vocês acham o que? Vocês acham que ele vai invadir esse banheiro ou não vai? Primeiramente, antes de eu explicar o vídeo Vocês já tem que se inscrever, mano Já se inscreve, deixa muito, muito like, tá? Mais pesado do que esse aqui Porque esse aqui eu vou arrebentar a boca do bolão Eu tenho certeza É o seguinte, vocês viram que o Leandro tá lá deitado E aí, família, o que eu vou fazer? Mas eu vou fazer o Leandro invadir o banheiro Não só invadir, eu vou provocar ele até ele vir aqui É o seguinte, eu tava aqui, né? Que eu levantei, que eu acabei de acordar E vim tomar um banho E eu tava no telefone, tava tirando umas fotos E eu peguei e fiz uns pomerangues aqui, né? Daquele jeitinho que vocês sabem que o Leandro gosta E vou começar a mandar pra ele Vou gravar a tela do celular e vocês vão ver tudo O que ele vai falar pra mim O que eu vou falar pra ele E aí vamos ver se ele vai invadir o banheiro Se ele vai querer entrar aqui Ou o que ele vai fazer, mãe Beleza? Esse vai ser o vídeo de hoje Então já deixa muito like Se você é novo no canal Se inscreve E também já acompanha a gente nas redes sociais Fechou? É isso Agora eu vou preparar aqui tudinho, tá? Porque eu vou tomar banho agora E eu vou tomar banho E agora eu já desisti de tomar banho E aí a gente começa a provocar E ver se o Leandro invadir o banheiro Ou na família Pega a visão Tá tudo posicionado A porta só tá encostada E a gente vai conversar Essa belezinha aqui, tá bom? Porque hoje é dia, mãe Cara, lembrando Eu já tinha tirado o bobeirante, tá? Já tá aqui Eu só vou mandar pra ele Deixa eu colocar meu celular aqui Pra gravar a tela Entrar a conversa dele Porque a última conversa Foi ontem Por quê? Porque a gente passou muito tempo junto Então eu tinha falado De manhãzinha Vem cá, Doshi A gente põe onde ele foi e tal Agora eu vou mandar um Ei Tá ocupado aí? Eita porra Eita família Eita ocupado aí? Espera ele responder agora, né? Eu acho que ele vai responder rápido Vai responder rápido Porque ele tá todo no sofá Não tá fazendo nada Eita ocupado aí? Oi Foi Tô com saudade do seu cheiro Eu mandava assim Tô com saudade do seu cheiro Manda oi Que foi? Eu falei Tô com saudade do seu cheiro E da sua mãozinha A gente já começa, né? Primeiro a gente É carinhoso Depois Tá fazendo o quê? Fazendo besteirinha No banheiro Começa a usar um monte de amor Que ele já vai saber que eu tô na intenção Ele conhece Eita 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 Tá fazendo o quê? Ela não respondia Como assim? Cara Eita tá na banheira? Se eu não Perguntou ele Tá com a banheira Foi se encarracar Não sei onde eu tô Onde eu tô Ou bosta Mas Você pode me procurar E matar Meu desejo Meu desejo é só de deixar louco Meu amor Você pode fazer isso? Amelio do céu Esse aqui você quer Primeiro eu vou marcar esse aqui Vou falar assim, ó Olha Tem um presentinho Bom Pra você Você quer Ou nada? Ele perguntou o que você tá querendo Falar assim, ó Você, ué O que você quer Agora Agora É a hora Eu vou mandar o pomerangue pra ele Que eu tirei aqui Bora Eu só tirei das contas Só pra poder estigar um pouquinho, né? Vamos ver Mandei 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 Ele vai se tá fazendo Vesteria no banheiro, né? Ele vai se eu queria mesmo É tá fazendo Com Com você Ai Ai Falou a raiva do charlatte, né? Nunca tô no cantar Ninguém Não Não é pra vir aqui Caca Aí perguntou Por quê? Eu falei Eu vou falar assim Porque eu quero ver Se você Se você Me aguenta De longe O que você tá querendo É meu bebo E aí? Não Pelo amor de não Não pode Eu falei Pega nem aqui Agora eu também quero Ele falou Que agora eu também quero Aí eu vou falar assim Onde um monte Caca Tá danadinho Tá danado Tá danado É meu bebo Engraçado Que a gente É assim Tem gente Que a gente fica Se provocando do nada Vamos tomar banho junto Eu falei Vamos tomar banho junto Eu falei Se não Eu vou me atrasar Vou sair já já Esqueceu Meu Deus O que eu não ia demarcado Eu nem porque Tava me chamando Não é Alarme Ai meu Deus Volta Eu não tô te chamando Eu não tô te chamando Não é Ué Ai meu Deus Eu tô doido Pessoal Tô te presenteando Tá me provocando Ai eu não encanto A sereia Eu? Uai O que eu te mandei Cara Que eu tô apontado Aqui Tô gravando de novo Tô com medo Eu vim aqui Ok Não Espera aí Espera aí Calma aí O que você tá fazendo amor? Nada O que você tá fazendo Eu quero O que você tá fazendo Cara Não Não Eu vim Calma aí O que você tá fazendo amor? Nada O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo amor? O que você tá fazendo amor? Mas aí sempre que eu mandei essas mensagens pra mim Que dizem pra mim Ai eu não posso entrar aqui não Amor O que? Vai tomar banho Tá bom gente Vai tomar banho Não Você não Mas vai ser Porque você tava mandando aquelas coisas Falar que queria eu Queria Queria minha mãozinha e tal E agora eu tô aqui Eu gosto da sua mão Então cara Se você cheira Tá cheio de cheio Hoje eu Então cara Eu gosto Mas eu não posso agora Por que não? Porque eu tenho o nome marcado Vai daí Aí eu vou atrasar Não vai não Não tem problema Você atrasa Você vai atrasar esse tempo todo Você entra no banho ali Você já acaba mal o tempo É O que você tava fazendo? Nada Tava assim Nada Tava assim Tava assim Vou tomar banho Não Vou tomar banho Não Você é louco Como você é? Não Não cara Não Puxa Como assim tomar banho logo? Você vai ser amostoso Então Vamos Vamos Chorrer Banho Não Oxi amor Não tô te entendendo Por que você tava me mandando mensagem Pra mim então Falar que queria eu e tal Mas eu te quero Mas eu não posso agora Por que não? Eu posso Eu te mandei um presentinho Vai Oxi Vai Eu quero tomar banho Ah não Não Tá de sacanagem Eu quero tomar banho Eu não posso Tomar banho com você? Eu não posso? Amor Vai Ah mano Não Você tá de brincadeira Que é a minha cara Só pode Eu não posso tomar banho com você não Amor Eu vou sair Você vai me atrasar Tá bom Beleza O que que tem Eu não posso tomar banho com você Rapidinho Que você tá na banho Vamos Não precisa fazer nada não Só tomar banho Não Isso até parece Eu te conheço Vamos só tomar banho rápido Mô vai O cara toma banho E eu não posso tomar banho com você não Amor Você vai me atrasar Por que? Por que vai Por que? Eu te conheço Por que eu vou te atrasar? Você vai Se você for tomar banho Como é que você vai me atrasar? Não vou não Vai sim Amor Para meu Deus Então pra que você tava mandando mensagem Me chamando Eu não te quero Mandando vídeo Então você queria eu Ele não te queria Então por muito bem É um momento pra te mover Cara que eu te quero agora Meu Deus Olha o meu pé Olha o meu pé aí Cara Vai porque eu quero tomar banho Só Olha 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 a minha cerveja Cara Qual é parceiro? Mas você vai ficar bravo Meu Deus do céu Mas você vai ficar bravo O que que foi cara? Vai ficar bravinho? O que que foi cara? Vai ficar bravinho? Meu Deus do céu Vai O que que você tá fazendo? Moça Você não tem vergonha Você não tem vergonha De sua cara Eu ou você? Eu não fiz nada Não Você invadiu o banheiro É lógico Olha as coisas que você tava mandando pra mim Não Normal Você é meu namorado Tá bom Você estranharia se eu tivesse mandando pra outra pessoa Não? Pra você Normal Aí eu ainda falei Cadê se você aguenta Me aguenta de longe Aí parece que você não aguenta Você tem que vir pra perto Lógico É Nossa Mas você tá com carinho hoje Viu de Quem quer tudo e mais um pouco Tô errado? Tá não Tô não? Então tá Vou tomar banho Tá agora? Bora Não Bora não Bora não Te chamei Eu não te chamei Vai Levanta Eu não te chamei Pede like pra rapaziada Família 10 mil likes Tá bom? Pode ser 10 mil likes Eu quero ver se a gente consegue bater 10 mil likes Nós consegue Não Não quero ver não Nós consegue Mas sabe que vídeo é esse? Não, né? Eu tentei fazer você invadir o banheiro e consegui Beleza